Policiais de Campo Maior, eles prenderam um suspeito de dopar e tentar estuprar mulheres. O homem, ele entrava na residência da vítima à noite para roubá-las e praticava o estupro. O policial civil, Bacher Martins, ele vai explicar melhor sobre esse caso pra gente. Bom dia, Bacher! Seja bem-vindo ao programa Linha de Fogo. Olá, Tami Fernanda e olá a todos do programa Linha de Fogo. É um prazer estarmos informando sobre os acontecimentos da 5ª Regional de Polícia Civil em Campo Maior. Há cerca de dois meses atrás, fomos informados por uma senhora, moradora do bairro Parque Estrela, que teriam adentrado em sua residência e teriam acariciado ela enquanto ela dormia, isso por volta de 7 para 8 horas da noite, enquanto ela cochilava em sua residência. E quando ela se espantou, tinha um homem dentro do seu quarto. Ela não conseguiu identificar porque ele saiu correndo rapidamente. E estranhamos a falta de arrombamento na casa e também por ter cerca elétrica. Era uma pessoa com destreza suficiente para passar por entre os fios eletrificados. E passamos a investigar, fizemos buscas nos locais e passamos a diligenciar. Ocorre que há cerca de 15 dias foi noticiado novamente, nas mesmas imediações, o mesmo modus operandi. A senhora começou a notar, uma senhora lá do bairro começou a notar que alguns pertences sumiam de sua casa. E notou também a presença de pessoas caminhando dentro de sua residência durante a noite, também sem sinal de arrombamento. A polícia civil passou a investigar isso, montamos equipes. E durante vários dias fizemos campanas em toda a região, onde foi possível a identificação do autor. Ocorre que o suspeito, um dia antes da prisão, foi previamente identificado. O raio de atuação foi reduzido para conseguirmos ter realmente um norte das investigações. E montamos uma equipe nas imediações para ver se a gente conseguia pegar em flagrante. De fato, esse cidadão pulou o muro da casa da senhora, conseguiu fazer um isolamento dessa erca elétrica para que não houvesse disparo. E conseguimos prendê-lo em flagrante. O interessante é que ele já estava até sem cueca, com a cueca no bolso, já se preparando para atacar a vítima. Pois sabia que ela morava sozinha. E como ele teria trabalhado na construção das casas, tinha informações privilegiadas que naquela casa moraria somente uma senhora. E não teria a companhia de mais outra pessoa. E por conta do trabalho, ele teve acesso a cópias de chaves de algumas casas. Nós fizemos todo um levantamento. Conseguimos localizar também alguns medicamentos do tipo clonazepam, que é usado para facilitar o sono. E ele chegou a colocar esse medicamento na água da casa de uma das vítimas, para que a mesma ficasse sobre o efeito do remédio e não tivesse poder de reação. E também encontramos em sua residência alguns colares e brincos pertencentes a algumas vítimas que ele entrava nas casas e que, por conta das circunstâncias, nem chegavam a se deparar com a falta dos objetos. O trabalho foi feito pela polícia civil e, no momento da prisão, contamos com o apoio dos policiais militares do 15º Batalhão. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de estupro e amanhã deverá passar, aliás, nesta manhã deverá passar por audiência de custódia, onde o juiz vai avaliar a real necessidade de manutenção ou não da prisão do mesmo. Informamos que, no ano de 2005, eu mesmo já o tinha prendido por estupro também. Ele estuprou uma senhora na beira do rio, enquanto ela lavava roupas com seus filhos. Então, na frente da família, ele teria praticado esse ato, usando de uma faca. Infelizmente, já é uma pessoa voltada para o crime. E, com essa atitude, nós conseguimos tirá-lo de cena e, agora, será encaminhado ao Poder Judiciário, onde ele responderá criminalmente pelo ato cometido.